CENARIOS OF BRUTALITY 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 o que tava sendo feito assim no final da década de 80 e começo da década de 90 né e aí eu comecei a pesquisar, pô, mas o que que tem de produtor hoje em dia que tá fazendo esse tipo de sonoridade, eu comecei a pesquisar um monte de de referência assim pra ver os discos novos das contas de trash, como é que tão soando e tal e o que acontecia que, porra, a maioria dos discos eu achava tipo uma merda assim as gravações assim né são assim, as produções muito limpas, as produções muito limpas assim, por mais que elas tenham peso e definição mas não era o que a gente tava procurando aí eu lembro que eu achei uma, eu escutei a gravação de uma Antique Hitl, cara, que foi uma banda assim, dessa nova geração de trash, eles são lá nos Estados Unidos e cara, eu lembro que eu achei foda assim a gravação dos caras, o som dos caras também é muito bom e aí eu comecei a, eu comecei a falar velho, quem tem que produzir esse aqui, porque ele parece muito antigo assim, na produção. Tem um pique mais Quilemol, 83 assim, mais começo dos anos 80 assim né Exatamente assim, eu cara, eu fiquei, eu fiquei impressionado como é que os caras conseguiram fazer, é, o negócio parecer antigo mas ao mesmo tempo ela, ela tinha um punch assim bacana, uma agressividade, definição de palhetada e além de tudo assim, eu acho que a gravação que eu escutei lá, ele tinha umas definições dos médios agudos assim, que eu pensei, cara velho, esse, esse Qzinho aqui desse médio agudo, ele vai cair muito bem pro nosso som assim, definição de palhetada e tal. Aí eu peguei e cara, descobri que foi a Anticlássica que gravou aí, isso antes da gente, em dois mil e, isso foi dois mil e dez cara, isso foi três anos atrás, assim que a gente tinha acabado de gravar o One of Us Pro, e a gente tava programando a nossa turnê, a nossa primeira turnê pra Europa, na verdade a segunda viagem pra lá, mas a primeira turnê mais longa. De um mês assim. É, de um mês. Foi em jane de dois mil e dez como foi o Wi-Fi. Exatamente. Então antes da gente viajar pra lá, entrei em contato lá com o Andy Clássica, né, Stage One Studio, mandei um e-mail pra ele e falou, cara, tô a fim de gravar aí, essa gravação vai ser em dois mil e doze. Parecia um futuro muito distante, assim. Pois é, mas dois anos atrás. O ano do fim do mundo. Dois anos atrás, o cara, pô, respondeu numa boa, super gente boa, cara, precioso. E a gente meio que já deixou armado, ó, cara, tão indo aí pra Europa e tal, provavelmente a gente não vai conseguir se encontrar, mas já pode deixar aí agendado que em dois mil e dois a gente vai gravar com você. Aí a partir dessa data, como deu o start assim, ó, falei pros caras aí, galera, já falei com o Andy Clássica lá, a gente vai gravar lá em dois mil e doze. Agora a gente tem que fazer as músicas, né? Temos dois anos pra isso. E aí o processo começou assim. Então, Echos of Silence, a música que abre o disco. Os ecos do silêncio são, na verdade, os quinhentos anos de opressão e de massacre das comunidades indígenas, mas o ponto de partida da música é o massacre da comunidade Guarani Kaiowá no estado do Mato Grosso do Sul. Na verdade, depois que a gente já tinha gravado a música, a coisa dos Guaranis Kaiowá ganhou uma repercussão grande a partir de uma carta que eles escreveram e revelando toda a dramaticidade da questão mesmo, que não é trivial. Mas na época que eu escrevi a letra, eu tinha visto um documentário, que a gente pode disponibilizar o link aí depois, que chama A Sombra de um Delírio Verde, que conta essa história, né? O Mato Grosso do Sul é o estado que tem mais indígenas no país. E aí essa população Guarani, que na verdade era aparentemente a maior tribo indígena, tá reduzida a uma porcentagem mínima do seu território, eles trabalham de uma maneira quase escrava para umas multinacionais que devastaram toda a região para plantar cana-de-açúcar e fazer esse combustível verde, né? Para fazer o biocombustível. Então é mais um sintoma ainda do capitalismo que a gente vive, assim, né? Que é em nome de um falso, de uma falsa ecologia, né? De uma falsa, de uma hipocrisia verde, assim, né? Causar a morte de milhares de pessoas e a situação é realmente dramática, assim, com pessoas cometendo suicídio, sabe? Crianças passando fome, situação de trabalho escravo, é uma situação muito dramática que não é nem um pouco comentada, né? E isso vale para todas as relações que a gente tem, né? Como habitantes desse país com todas as comunidades tradicionais, né? Aqui em Brasília a gente teve um caso parecido, assim, muito recente, que foi a coisa do Noroeste. E é algo muito pouco comentado, existe um vazio e um silêncio, assim, em geral, para esse tipo de situação, né? Então, os ecos do silêncio, né? Que é essa ideia da coisa meio dramática, de que não consegue reverberar, é essa referência à situação lá no Mato Grosso do Sul, mas não só no Mato Grosso do Sul, né? Mas também acho que em toda a América do Sul e toda América Latina. A história do nosso continente é essa história de sangue e de muita dor, assim, né? É, foi a primeira música que a gente fez do disco e eu acho que, assim, ela tá abrindo o disco e eu acho que ela tem um papel meio interessante porque ela já mostra mais ou menos a ideia que a gente queria passar no disco como um todo, assim, né? Aquela, tipo, uma das músicas mais velozes, assim, uma música mais porrada mesmo, assim, a gente, é... Tipo, a gente acabou buscando umas influências que a gente tinha mais agressivas, assim, sabe? Ele acabou soando bastante com aquele, é... Trash Method do final da década de 80, já beirando, indo pro começo da década de 90, né? Já pegando as influências de Death Method... Já pegando um pouco das influências de Death Method, justamente. Claro que, assim, é um som totalmente trash, né? É, mas ele abre com uma vinheta, com uma fala do Malcolm X e tem outras duas falas do Malcolm X também, que é até curioso nesse momento, assim, essa escolha que a gente fez, né? Há mais de um ano de colocar essas falas do Malcolm X, hoje em dia que a gente, nessas manifestações recentes que a gente teve, com muita gente acusando de violência, manifestações, esse tipo de coisa, né? Com esse papo de vandalismo e tal, o Malcolm X era um cara que tinha uma visão muito interessante e menos moralista do que que é violência, né? Porque a gente já vive num contexto de tanta opressão, tanto abuso, tanta injustiça, que aí, quando você faz algum tipo de reação, é fácil enquadrar isso com violência, né? Então, o disco continua com Endless Tyrens, tem esse começo que é uma referência bem clara ao Celtic Frost, né? Ao círculo dos tiranos, assim, e o nome da música, é claro que não faz, revela que não existe nenhuma tentativa de esconder essa pequena homenagem, quase que uma, de uma maneira leve, quase que uma brincadeira, assim, né? Endless Tyrens é uma música que trata sobre a situação que a gente se encontra hoje no país, passados mais de 25 anos do fim oficial da ditadura militar, mas que, de maneira alguma, a gente teve nenhum tipo de injustiça para os crimes que foram cometidos durante todos aqueles anos, né? Então, os torturadores estão soltos, a maioria das pessoas que estavam no poder naquela época continuam no poder, então a gente tem uma série de deputados, prefeitos e gente que era, né, torturador confesso, assim, e a coisa não foi, de nenhuma maneira a gente teve nenhum tipo de encontro com o passado, assim, a gente vive numa situação ao contrário, no Brasil, ao contrário de países como a Argentina, ou mesmo o Chile que teve uma ditadura violentíssima, assim, as pessoas estão dispostas a revirarem esses esqueletos no armário, né, e se lembrarem do que aconteceu, exatamente para que isso não aconteça novamente, e julgar quem cometeu as atrocidades que foram cometidas. E aí, o que é trágico é que a gente tem hoje, na instância maior do poder no país, uma presidenta que sofreu tortura, né, de um jeito gravíssimo, mas, mesmo assim, ainda parece muito difícil da gente conseguir encarar de frente essa questão, assim, né? Então, essa tirania que não tem fim, assim, é exatamente isso, assim. Eu gosto do fato de, no refrão, falar essa coisa do in the south of the continent, né, essa coisa do sul do continente, tem a ver com aquela coisa da identidade que a gente falou antes, assim, que eu falei antes no começo. Essa... Dead to this world, tem que ser uma música, né? O... Então, depois desse começo bem cadenciado, lembrando alguma coisa do Slayer, assim, tem essa quebra do Dark Angel e depois ela vira a música mais rápida do disco, né? Assim, a música que tem a levada mais rápida, assim, né? Então, Dead to this world, né, que é essa ideia de estar morto pra esse mundo, é... É uma música que fala sobre, de alguma maneira muito relacionada com Echoes of Silence, sobre a situação de escravidão moderna, é... Mas o ponto específico, é... São os escândalos que aconteceram, estouraram mais ou menos na época que a gente tava... Que a gente tava escrevendo as letras, a gente tava compondo o disco com algumas... É... Empresas... É... De... De... Que fabricam roupa, assim, né? Então a Zara, a Marisa, pode falar o nome de marca aqui, né? Que tá até denunciado lá no Ministério Público e tal, é... De fabrica... Pra fabricação daquelas roupas lá, e aí as pessoas, né? A... A dinâmica... É... De opressão, ela... 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 Ela vai mudando, né? Os personagens vão mudando, mas a dinâmica de opressão vai continuando. Então, se de repente a gente tinha... Há 100 anos atrás, sei lá, os imigrantes italianos que vieram pro Brasil fudidos, Depois a gente teve... É... O pessoal do Nordeste, que teve que... Fugindo de uma indústria da seca, de um coronelismo bizarro. Também foi trabalhar de um jeito fudido. E aí agora a gente tem... É... É... Bolivianos, assim, o pessoal que sai da Bolívia, e aí não tem condição nenhuma. E acaba escravo, é... Nesse esquema... É... De... De trabalhar numa... Numa pequena... Numa pequena fábrica, né? Clandestina, num pequeno jardim, alguma coisa assim. Mas que no fim das contas, aquilo ali, tá sendo produzido pra... 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 Pra uma... Mega empresa que vai vender aquilo no shopping caríssimo, assim, né? A... A grande ironia da coisa, é como isso tá totalmente associado, é... E não desassociado, né? Então, existe essa... A... A... A falsa... A falsa... A falsa ideia de que... O livre mercado permite uma maior... O maior equilíbrio das relações trabalhistas, quando na verdade é exatamente o contrário. É... É exatamente a competição acirrada, por conseguir o preço menor, ou o que quer que seja, né? Que permite... É... É... Uma... Uma escravidão moderna, assim, né? Então, a coisa tá completamente ligada ao funcionamento do capitalismo moderno, assim. É... 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 De violência gigante Sustentando Todo o conforto que a gente vive Acho que foi por isso que a maioria das pessoas Prefere nem pensar sobre isso Quer falar alguma coisa sobre o som ou não? Cara Cara, acho que esse som aí Ele Ele é um pouco diferente assim De tudo que a gente já fez, por falar a verdade Não muito, né? Até porque o nosso som nunca mudou tanto Mas dentro do Que a gente andou fazendo Acho que ele tem Algumas diferenças assim que são Dá pra notar A questão Eu acho que essa música tinha muito a ver com A gente criou uma identidade própria E a gente ia um pouco além Nessa identidade que a gente tinha A gente acabou Podendo explorar coisas que a gente gostava Pra caralho em termos de som mesmo Mas que a gente achava que às vezes não tinha nossa cara Então assim, ele é um som um pouco mais rápido Bem mais rápido até Mas por outro lado Ele tem partes cadenciadas E coisas de infância de bandas Que a gente nunca tinha usado E que não deixa de ser totalmente trash Eu acho que o bacana desse som é esse Pra gente é bem diferente To be a humanmente To be respected as a humanmente In this society On this earth And this day But we intend to bring into existence By any mean necessary Inversão clássica do Thresh, né, esse começo aqui, né, começar Então, a música que encaminha o meio do disco é Respect Existence or Expect Resistance Até então, assim, nessas duas semanas de lançamento, essa aqui tem se tornado, acho que uma música muito apreciada Por várias das pessoas que vieram comentar do disco com a gente, assim, né É uma música mais simples, assim, com um refrão talvez um pouco mais cativante, assim E que na hora da composição nem era uma das nossas favoritas, assim, né Mas acho que ela foi, ela ganhou uma força muito grande na hora da gravação, assim, né Ela ficou, na verdade, que ela ficou melhor sobre o outro Respect Existence or Expect Resistance é uma música, uma quase homenagem, assim, à ocupação de Pinheirinho Que era, foi, eu acho que, durante algum tempo, a mais bem sucedida e maior ocupação urbana do país, assim Depois eu posso verificar esse dado, não tô aqui pra me aprofundar em todos os números e tudo mais Mas depois a gente disponibiliza aí Mas era um terreno gigantesco em São José dos Campos A gente até tocou lá algum tempo depois, passamos em frente, assim Que era um terreno de um cara que, de um pilantra gigantesco E usava aquele terreno como especulação imobiliária, né E aí milhares de famílias estavam morando lá e organizaram suas vidas De um jeito bastante comunitário, solidário Estavam vivendo e organizando a vida E tinham finalmente conseguido um lugar pra morar, né Com o espírito de Pinheirinho era que se morar é um privilégio Ocupar é um direito, né Porque a moradia não deve ser um privilégio de poucos, assim, né Mais uma vez a polícia foi lá armada pra fazer uma reocupação de posse, né Que eles chamam, de uma maneira totalmente violenta Ou seja, contra as famílias, crianças, mulheres, trabalhadores, trabalhadoras Com uma violência completamente desnecessária Tratando, né Pessoas comuns como uma truculência desnecessária Mas ao mesmo tempo típica de como o Estado trata os movimentos sociais Que de alguma maneira ousam fazer alguma diferença Então, mas o que foi bonito, né Foi trágico, mas também foi bonito Foi que a população se organizou Pra resistir, né Então, tem relatos de mães falando Olha, eu tô aqui, eu tô disposta a morrer pra manter esse lugar aqui Eu vou lutar E aí, quando eu vi aquelas fotos do pessoal, assim, de capacete de moto Segurando uns facões, fazendo barricada Fazendo umas armaduras de tonel, assim, sabe Fiquei bastante emocionado com isso, assim Especialmente por ser uma organização da própria população, ali, sabe Não necessariamente vir de algum tipo de vanguarda De fora, uma elite que tá ali falando Olha, você tem que se organizar assim pra resistir Não, as pessoas que estavam ali sabiam da importância Que aquele lugar tinha pra elas, né Tavam ali há anos já, sabe Auto-organizada, assim, elas se propuseram a criar uma resistência, assim, né E é claro que a brutalidade policial foi horrível Mas o exemplo de Pinheirinho acabou inspirando várias outras ocupações em outros lugares E inspirando a solidariedade Em várias outras ocupações De várias outras pessoas que não têm moradia Pelo país inteiro, assim, né Felizmente, assim, rolou um casamento muito legal entre a música e a letra, assim, sabe Eu acho que a energia da música e a vontade que a letra tenha alguma relevância Funcionaram bem, assim A gravação desses discos, né É, que nem a gente já falou aqui Rolou lá no Stage One Studio na Alemanha Gente, classe Cara, é, primeira impressão de tudo sobre a gravação, né É, não tem mistério, velho Assim, essa é a grande coisa, assim Já sou bem nerd, assim, de ficar puçando fora De tentar descobrir, cara, o que os caras usaram pra gravar essa guitarra O que os caras botaram nessa bateria pra ficar com essa dinâmica Com essa presença E é engraçado, assim Não tem nada demais Parece que o esquema mesmo Eu acho que tá aí que foi o segredo, assim É o ente classe, né O cara tem uma mão ali O bicho tem um ouvido E a execução tem que ser redonda E uma 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 precisão Uma cobrança Uma precisão, assim Exatamente E a germânica, cara Engraçado que tem aquele negócio, assim Eu lembro quando eu era moleque Que a galera falava assim Ah, mas O som da guitarra tem que sair da mão Cara, é mais ou menos isso Aí vamos entrando nos detalhes agora, né Mais ou menos isso mesmo Assim, a guitarra, por exemplo, desse disco A gente gravou com o J100800, esse cabeçote Ele era da década de 70, esse cabeçote É, gravado, é com o gabinete dele mesmo Que é o 1960 A, se não me engano E ele foi gravado, cara Com um microfone Certo, assim Então tem gente que já pensa assim Ah, cara O cara ficou com o microfone No meio Pra poder pegar um médio agudo E colocou outro Pra ele pegar um gravão Não, não tem isso não Foi um microfone ali Virado um pouquinho Só pra cortar um pouquinho Daquele Daquele chiadinho E, cara O que fez uma grande diferença Mas isso já é uma técnica manjada também Mas é que, cara Dá ali Tube Screamer nas válvulas, né O Tube Screamer é aquele velhinho mesmo Que ele tem um timbre mais macio Com menos médio Então, assim O Tube Screamer foi Assim, ele é essencial, né Não dá pra tocar com o J100800 E achar que você vai tirar um timbre agressivo de metal, né Não dá Porque, na verdade O timbre dele você vai tirar um botão Tipo parecido com o DCC, né Só que aí você bota o Tube Screamer E senta a mão, velho Aí vai sair distorcido Do jeito que a gente gosta, assim E só sai bonito Quando você toca com força Então, essa foi a parte Difícil, assim, né Porque, realmente, assim Cara, a gente saia das sessões de gravação Com o braço todo dolorido Acordava com a face do lado Mas, assim Então, assim A parte da gravação Assim, você achou o time que você quer Agora A execução tem que ser muito criteriosa, né E Isso aí o Ed Carlson ajudou a gente pra caramba Porque o cara é muito experiente, né Então O cara, ele tem um crivo muito bom Ele sabe o que deixar passar Sabe o que O que ele tem que O que a gente tem que repetir O que ele pede pra gente repetir, né No caso Eu gravei com a minha Jackson mesmo Que eu tenho desde 2004 já Vai fazer 10 anos que eu tenho ela É uma MG81 Os Dias Violent Tradicionalmente Tinha muito pouco baixo, assim, né Ele sempre ficou numa Uma faixa de frequência bem mais grave mesmo Ele fazia uma cama lá atrás, assim Um vez super grave É, mais gravão ali Só fazendo um Dessa vez aqui Tipo, sei lá Tomic Nightmare As palhetadas são E eu tô fazendo Dessa vez, assim Você escuta só a guitarra Você acha que a guitarra tá pesadaça, assim Mas na verdade não é bem a guitarra, né É bem o conjunto da guitarra com o baixo, assim Se você prestar atenção O baixo ele tá Ele tá muito presente, assim E cara, o timbre que a gente conseguiu Nesse baixo Que foi um negócio incrível, assim Até o Andy Clash Na verdade ficou impressionado Com o timbre Que na verdade Tudo isso teve a ver Com o baixo Que o Pony comprou lá É, entregaram lá Na casa do Andy Um Gibson Um Gibson Gibson Explorer Um Gibson Explorer, né Então Cara, é um meio que sim Muito do timbre do baixo Vem do Gibson, né E a gente Por curiosidade Gravou com um pré-ampzinho De distorção Que eu não lembro a marca Mas vou ficar devendo Que só pra poder dar uma comprimida E um overdrive mesmo, assim E ficou O som das cordas Basicamente foi isso, assim A gente usou coisa bem Vintage mesmo, assim Engraçado Você conseguiu tirar um timbre Assim Bem Bem agressivo, né Uma coisa que eu acho interessante Falar sobre a gravação, assim Foi um processo Muito É Inédito E muito positivo Pra gente Que foi a experiência De ficar duas semanas É Infurnados Na gravação, assim Então a gente estava Num vilarejo De 3 mil habitantes No interior da Alemanha Que não tinha nada pra fazer A não ser Gravar Conversar sobre a gravação E jogar Mario Kart Então O mercadinho Que tinha do lado Fejava 5 da tarde Se quisesse comprar Uma cerveja Já sei Já estava complicado Ali, né Então Esse processo de imersão Assim De ficar duas semanas Focados na gravação Uma experiência muito diferente Do que a gente tem Sei lá De gravar aqui em Brasília Que é sair do trabalho E gravar à noite Depois sair Não poder nem conversar Sobre a gravação Porque já tem que chegar em casa Já é de madrugada Pra acordar cedo No outro dia Esse momento Assim De 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 estar ali Junto Pensando sobre a gravação Conversando sobre a gravação Mesmo que talvez a gente já tivesse 90% 95% Ou 99% Das coisas A gente já tivesse definido Previamente Essa Essa imersão Na gravação Pra mim Acho que foi Muito importante Pro Resultado Que eu considero Muito bem sucedido Assim Então eu acho que Essa experiência De ter Ficado focado Na gravação Foi Um 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 aprendizado E Que Toda vez que fosse gravado Eu adoraria fazer isso Assim Waiting to exhale É A faixa número 5 Né É Waiting to exhale É essa Essa ideia De De você tá Esperando Pra soltar o ar Mais ou menos É como se ele fosse Um sinônimo Pra prender A respiração Assim Prendendo a respiração É É É Uma A O título funciona Como uma metáfora Pra Pra coisa Do Pra situação Dos usuários De crack Assim A O 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 Teve 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 Assim Como Cada música Tem um acontecimento Dispositivo Assim O O Dessa Música Foi a Desocupação Da Cracolândia Que aconteceu Acho que em janeiro de 2012 Se não me engano Tava dando uma pesquisada Hoje Que foi mais ou menos na época Que eu fui pegar pra escrever a letra dessa música Né E aquelas cenas Daquelas pessoas Que são farrapos humanos Assim Aquelas pessoas que estão ali no último limite da humanidade Sendo perseguidas pela polícia Levando bala de borracha Levando bomba Assim Foi uma cena que eu achei Me marcou muito Assim Eu achei uma De uma Me pareceu O melhor exemplo Parece que foi quase uma Uma É quase uma 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 Um arquétipo da violência do estado Assim Do absurdo da violência do estado Assim A gente sabe que Que É A coisa do crack É maior do que isso Assim Mas a coisa da Cracolândia Tem uma relação De classe muito forte Né E aí A A letra Fala Porque essa desocupação Ela não acontece Simplesmente Porque O estado Quer O bem daquelas pessoas Vai internar aquelas pessoas Não De maneira nenhuma Não existe Bondade nenhuma ali Assim como O caso de Pinheirinho Em Respect Existence Faz parte De um processo De gentrificação Das cidades Né Que é um fenômeno mundial E que acontece aqui Nas cidades Mais próximas da gente A música trata disso Assim Em vez de De tratar como um problema De saúde pública Que deveria ser Essa situação Dos moradores de rua E dos usuários É De 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 drogas Mais Mais pesadas Assim Né A coisa é tratada com violência É tratada pela Pela polícia Com uma brutalidade Sem tamanho Assim Death Descends Upon This World É a música instrumental Do disco Acho que por isso A gente deve Fazer um minuto De silêncio Em homenagem Os riffs do trash Aí De silêncio E aí 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 Acho que uma referência clara Dessa música mas do disco todo é o Benit Der Man Eu acho que teve até uma das resenhas Que eu li agora recente Que apontou dois discos Que pra mim são os discos Acho que a pessoa acertou muito pelo menos do meu ponto de vista Porque são dois discos que são muito centrais Pra minha Pro meu entusiasmo pelo trash O cara citou o Beneath The Remains e o Extreme Aggression do Creator E pra mim são dois discos que É O espírito deles De excitação De energia De intensidade São tudo que eu gostaria que um dia A gente conseguisse fazer Imagina pra gravar essas palhetadas aí E aí Ah é legal falar isso Que a Passa criou Tava palhetando tanto na época de gravar o disco Assim que ele criou um calongo gigantesco Assim ó Que a gente chamaria no Ceará lá de Mondrongo Assim ó Gigantesco aqui assim cara Horrível Na verdade eu tirei uma radiografia Eu tava com o posto todo fudido Porque eu tava com o pedinite aqui Aqui eu tava com o inciso sinovial Que é Isso acontece quando Tem esforço repetitivo Ou muito grande Aí tem aquela bolsinha de 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 Um liquido assim que separa as cartilagens né Ela estourou né Aí ficou com um calongo desse tamanho aqui Tava horrível né Mas Acho que é o segredo das palhetadas É É o calongo Só que eu perdi o calongo aqui galera Perdeu a magia Só foi E doía pra caralho Então É Sobre a gravação dessa bateria aí Uma coisa curiosa também né É Se você Ver a gravação de qualquer disco Descasso assim Você pode ver que os caras estão gravando num Um Puto estúdio com a ambiência Filha da puta Mas é que É o sentido que eu coloquei o oposto assim É A gente não queria ambiência nenhuma na verdade Na verdade é assim como o estúdio funciona né Ele é uma sala pequena Assim Que talvez seja menor do que essa sala aqui Ou talvez da mesma área E era toda morta Em relação a A A ambiência né A sonoridade dessa bateria vem muito dessa questão da 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 sala seca mesmo Mas tudo com muita simplicidade assim né Muito simplicidade Uma coisa que me impressionou um pouco no processo de gravação Em geral assim É engraçado que Que nem eu tinha falado na parte da guitarra né Por exemplo É O quanto que a mão ela faz diferença E na bateria muito mais né Porque É um instrumento acústico e tudo e E E a coisa fez muita diferença cara Afinação, peles novas né Com a afinação da bateria tem que tá redonda As vezes o pessoal fica pensando Se eu vou ter o melhor equipamento Mas se a afinação que não é merda Caga tudo É Sobre o vocal eu acho que Esse é o primeiro registro do Violator que eu tô Satisfeito com o vocal assim 100% sabe Pra mim sempre foi um Uma dificuldade muito grande assim Porque eu não Sei lá Eu não Eu não sou um vocalista assim Assim De saber cantar De ser afinado Eu até tentei Quando eu era mais moleque assim Quando eu sou Quando a gente inventou Que eu ia começar a cantar no Violator Porque antes eu só tocava baixo É Tentei fazer uma aula de canto Eu era super desafinado assim Tá ligado Não tenho alcance nenhum Não sei fazer nem aquele agudinho do Tom Arai Eu era louco pra fazer Tá ligado Porque eu não sei fazer esse negócio É E todas as gravações do Violator De vocal Cada uma saia meio de um jeito Porque eu não tinha muito controle Sobre como é que saia assim Chegava lá e gritava assim E era como era E depois ficava me falando que Que tava muito de um jeito Ou muito de um outro jeito Mas era simplesmente como eu Conseguia fazer assim Eu acho que 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 Nesse registro Dos cenários of Brutality Tenho uma Uma Um controle maior assim Sobre O que que eu gostaria de fazer Que eu finalmente Talvez tenha Ficado mais Mais próximo assim Claro que Nem tudo É Exatamente como planejado Mas Uma das coisas legais Por outro lado Que eu comecei a Aprender a apreciar Do lance do vocal É essa Que é uma coisa orgânica mesmo Uma coisa que as vezes Foge um pouco do controle Mas justamente essa Essa Esse escape As vezes Tem o seu Tem o seu A sua coisa interessante Assim né Daí Mas em geral Pra mim Eu sempre tinha uma dificuldade Tanto é que eu não conseguia Não conseguia escutar muito Cara Os outros discos do Violeta Porque eu sempre ficava pensando Porra Por que que eu fiz desse jeito Daquele outro jeito Assim sabe Por que que eu não gravei assim Eu falei essa palavra De tal jeito Eu não gritei de tal jeito A gente teve que conciliar A gravação desse Desse disco aí Com o outro né Pra poder viabilizar O preço das classagens Tudo Pô Já tem o preço da gravação E tal Então assim Com a turnê A gente consegue meio que Viabilizar melhor A questão da viagem com o turnê Então o que a gente fez? A gente passou um mês na Europa A questão era A ideia era passar duas semanas Gravando E duas semanas fazendo turnê E aí como é que a gente fez? A ideia Era a gente ter Chegava direto Ia pro estúdio Gravava uma semana Depois passava duas semanas fazendo turnê Voltava da turnê E fazia mais uma semana de gravação Beleza Esses eram os planos A gente fez isso daí Fez a primeira semana de gravação A gente chegou a gravar Bateria e guitarras né? Foi E acho que foi isso Aí beleza A gente foi fazer a turnê Só que nessa turnê Cara, eram duas semanas Show todo dia Eram 14 ou 15 dias E a gente fez sei lá 13 shows né mano E pra quem sabe quem é vocalista né velho Isso aí fode a voz né E aí quando a gente voltou velho Imediatamente a gente tinha que Gravar o que? Os vocais né Aí quando foi chamar o bicho Ele disse caralho velho Acho que eu tô com uma voz meio ruim Acho que não sei se vai dar pra gravar não Eu digo assim não vai velho Vamos aí tá massa e tal Não Acho que deu pra dar uma melhorada E quando o bicho fez o primeiro take Aí a gente escutou a voz e falou assim Caralho bicho tá diferente sua voz aí velho Aí eu falei não o bicho tá rouco Não vai dar não vai dar não vai dar Eu já tava pensando assim não vai dar não vai dar Mas aí acabou que chegou assim a gente falou assim não Deixa eu escutar deixa eu escutar Aí eu escutou umas 3 vezes lá Vamos sim então Então assim eu acho que o motivo pela voz do bicho sair do sim É porque eu acho que eu já vi a maciada da estrada Então é engraçado que o processo de gravação Ele já foi sendo um processo de mixagem junto assim A gente ia gravando ele já ia mixando assim O som já ia vir pronto Não tinha esse negócio de gravar cruzão não O negócio de gravar você já sentia Lógico assim depois teve o processo de mix mesmo Mas o processo de mix ele foi muito mais voltado pros detalhes Ah vamos botar um reverbzinho aqui um delay aqui Um detalhezinho do que ficar Ah vamos equalizar tudo assim O som do disco ele já tava muito perto do som final Desde a primeira batida da bateria Desde a primeira guitarra É Então assim eu acho que isso Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que é interessante Se você quiser ter uma sonoridade boa no disco É bom você ter essa visão desde o começo Porque se você Na gravação você tem uma Mas quando você é com os seus digitais A pessoa tem muita mania Não, acerta isso depois Acerta isso depois É, depois você tenta mudar tudo E tá tudo errado É Exatamente Colors of Hate É Essa música que tem uma Uma pegada mais séria do disco assim né Mostra Eu acho que É uma música que consegue mostrar uma cara É Mais uma música que consegue mostrar uma Uma diferente Cara do Violetri Um amadurecimento assim Uma música que foi inspirada por um Por um acontecimento bastante específico Muito trágico Mas que eu acho que ajuda a gente a pensar É Em um assunto que as pessoas não gostam de falar muito aqui É No Brasil Que é a coisa do racismo né Então essa é uma letra É Claramente antirracista Mas Que assume É O O O lugar racista que a gente vive assim né Então a A A A ideia da música surgiu de um acontecimento que teve em 2009 Que foi um cara que é Que foi preso no Ele Ele tava dirigindo um desses carros grandes assim Tipo um Não sei Tipo um ecoesporte assim Sei lá É No Carrefour E os seguranças Acharam que pelo fato dele ser negro E tá dirigindo um carro como esse Que ele só podia ser um ladrão Pegaram ele Levaram ele pra uma salinha Lá no Do lado do Do supermercado E torturaram Fizeram uma sessão de tortura com o cara Pra ele confessar que ele era um ladrão assim Sendo que na verdade ele tava esperando a esposa e a filha É Na 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 entrada do supermercado assim né Então a gente A gente vive É Num país que diz que não Que não existe conflito racial Curiosamente É Existe um massacre da população jovem negra Nas periferias né E isso não é uma coincidência né Não é uma coincidência É fruto de uma história né São Fruto de 300 anos É De escravidão No país E aí Você pensa que Quem é branco Assim como eu Tem uma herança De pais Que vem Se você for pegar Meus tataravós Em algum momento Vem alguém da Europa Né Se você for pegar Um jovem negro Muitas vezes ele não tem nem sobrenome Porque o sobrenome É alguma coisa inventada De uma geração Pra cá De duas gerações pra cá Porque provavelmente o avô dele Ou o pai do avô Foi um escravo né Então Como é que você pode colocar E querer Argumentar Que hoje em dia A gente tem uma igualdade De oportunidades Uma igualdade De situações Pra essas pessoas Com histórias Tão distintas Assim É uma É uma Fábula Do liberalismo Cruel assim Acreditar que a gente vive Nesse mundo Em que todo mundo É igual Que todo mundo É tratado igual Não A gente não é Que o O preconceito É uma espécie de arma É Que Como é que ele fala assim né É Preconceito é uma arma Que garante Que todos nós Já vivemos Numa sociedade dividida Então assim Não é que Não é que falar sobre racismo Falar Que a gente está numa sociedade Que é dividida Em raças E raça Não é entendido Como um conceito É É Biológico Genético A gente sabe que isso é besteira Mas é um conceito social É um entendimento social A nossa sociedade Se divide assim Assim como gênero Assim como Outras divisões Que não é porque elas não são É Embasadas em Em Biologia Elas não quer dizer que elas não existem Elas existem né E falar sobre isso não quer dizer que a gente está dividindo a sociedade Pelo contrário A sociedade já está dividida A gente já vive num mundo que é completamente segregado E falar sobre isso é justamente É É Uma maneira da gente Querer É Que esse tipo de divisão não ocorra mais assim né Então É Colors of Hate né As cores do ódio é uma É a primeira música que a gente abordou o tema do racismo De um jeito De um jeito E é de um jeito bastante explícito assim né Agora o próximo Eu adoro esse começo velho Gêno 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 E Gêno Então, No Place For The Cross é a música anticristã do disco, mas a partir de uma perspectiva diferente para o Violetor abordar. E eu acredito, eu fico feliz, porque eu acho que talvez seja diferente não só para o Violetor, mas até mesmo para uma banda de metal. O evento que inspirou No Place For The Cross é uma história que aconteceu em Ourinhos, uma cidade do interior do Goiás, foi registrada em um filme chamado Abias Corpus, que é a história de uma mulher que está grávida de um feto anencefalo, ou seja, que está sem a cabeça. Acho que a maioria das pessoas, às vezes, é tanta propaganda cristã provida que as pessoas nem sabem isso. A gente acha que é só, sei lá, não tem um negocinho, mas tem a cabecinha. Não, significa que ela não tem nada aqui, sabe? É uma coisa, tipo, uma coisa monstruosa, assim. E não vai, não tem vida, não vai nascer vivo, assim, não tem... E aí ela estava internada e isso causa muita dor, muito sofrimento e dor física também, assim. Não só sofrimento, imagina toda a carga psicológica já, né, de que você não vai poder ter seu filho, mas todo um processo de dor terrível e ela ia fazer um processo de aborto. Um padre da cidade que nem conhecia ela, não sabia quem ela era, não tinha nada a ver com a família, nada disso, foi lá e entrou com um Abias Corpus no nome do feto pra impedir que ela realizasse o aborto. E aí o filme acompanha os cinco dias de sofrimento dela, de uma coisa, uma tortura mesmo que se estende por uma semana até que ela vai ter o... vai fazer... vai, sei lá, vai parir esse ser sem vida, justamente só pra ela poder ver ainda mais uma vez aquilo e se deparar com aquele horror todo, assim, né. E acho que esse fato, assim, mostra claramente, assim, como os nossos corpos, assim, né, especialmente os corpos das mulheres, não são propriedades da gente mesmo, assim. A gente não pode... existem certas esferas e a igreja se sente dona do nosso corpo, assim, né. Então, No Place for the Cross é justamente dizer isso, que esse corpo não pertence, não existe lugar pra cruz, aqui não é um lugar pro... não é um lugar pra Deus, aqui, nesse corpo aqui, assim, né. E tem uma coisa, tem essa parte, assim, de rejeitar a cruz, né, rejeitar Deus, mas, assim, a... Tanto essa música quanto Colors of Hate é um desafio escrever uma letra como essa, porque eu sou um cara branco, heterossexual, de classe média, tal, eu tenho noção de todos os meus privilégios, assim, e de maneira alguma a ideia é escrever como se eu fizesse parte desse grupo excluído. Não, a ideia é mostrar solidariedade com essas... com essas... com pessoas que estão nessa situação de exclusão, assim, né, e não, de alguma maneira, trazer ou querer levantar essa bandeira como protagonista, assim, eu acho que é importante a gente falar sobre isso e ter esse cuidado, assim, né. E sim, em Colors of Hate, a gente se coloca numa postura totalmente antirracista, aqui, com No Place for the Cross, numa postura totalmente pró-escolha, né, a favor do aborto e anticristão, eu acho que isso tá bem claro, explícito na letra, assim, né. Eu gosto muito da simplicidade dessa música, assim, pra mim, ela tem uma força exatamente na simplicidade dela, assim. Então, eu acho que esse som aí, ele é um representante, assim, do que é uma parte forte do Violeto que também a gente não quis deixar pra trás, né, que é esse Thresh Metal mais americanizado, mais esmonchado, assim, que apesar de tudo, assim, ainda teve algumas diferenças, né, mas isso quer dizer, assim, cara, que a gente ainda acha do caralho, assim, essa coisa, essa parte mochada, tudo assim, então, representante, assim, eu acho que o mais forte representante do disco pra essa escola do Thresh Metal que a gente se inspira também, né. E aí é um stop of all's lore, que é a música que fecha o disco, né, também começa com uma vinheta, né, uma vinheta que é uma fala do Malcolm X, falando exatamente assim, toda vez que você pede, mas mais que pede, beg é mais que pedir, né, você implora pra outro homem por liberdade, você nunca vai ser livre. Liberdade é uma coisa que você tem que fazer por você mesmo. E aí tem até uma, é quase como uma... existe quase como uma... um casamento com as próprias ideias do Violeto, que é essa ênfase muito grande do Do It Yourself, né, então essa frase acaba ganhando um duplo sentido, não só com a temática de liberdade, de luta, de emancipação que tem o disco, mas também pela nossa própria maneira de querer produzir as coisas por nós mesmos, da gente criar as nossas próprias coisas, criar o nosso próprio meio, e dar ênfase nesse tipo de produção e de estar no mundo, assim, né. O Faça Você Mesmo pra gente é uma coisa muito querida, não é só um discurso, assim, é uma prática constante com todos os problemas que isso tem, né, com todas as dificuldades que isso tem, mas é uma coisa que a gente acredita muito, assim, né. Mas sobre o tema da música, ela foi escrita na época dos 16 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará. Foi um massacre dos trabalhadores sem terra que estavam se manifestando, na época era um governo do PSDB lá no Pará, e 19 sem terras morreram, centenas ficaram feridas, depois, pelos leixistas, foi mostrado que vários deles, acho que pelo menos, né, pelo menos nove deles foram mortos a queima-roupa, então foi uma coisa de uma execução mesmo, assim, não foi uma... Na época se tentou de... Na época se tentou dizer que era uma espécie de conflito de igual pra igual, mas quando de um lado existia só uns pedaços de pau e do outro a polícia armada atirando bala de verdade, assim, né. Foi uma... Acho que uma das grandes tragédias dos nossos últimos 20 anos, aqui, assim, acho que é alguma coisa que a gente não pode esquecer e, infelizmente, continua impune, assim, né. Tiveram, acho que, dois condenados, mas a gente sabe que é muito pouco quando isso vem de uma decisão do Estado, vem de uma decisão do governo e mais do que isso, né, porque acho que a ideia, a letra dá alguma pincelada sobre isso, é, na verdade, fruto de uma situação muito maior, assim, que é a situação de concentração de terra no país, né, de latifúndio, agronegócio, tudo isso tá totalmente conectado pra expulsar os pequenos produtores, os pequenos trabalhadores, as pessoas que não têm acesso à terra porque elas têm que simplesmente servir de força de trabalho, muitas vezes quase um trabalho escravo, já ligando com os outros temas de outras músicas, né, pra essas, pra essas grandes, pra esses grandes, é, barões da terra no país, assim, o que é muito louco pensar é como a gente aceita como muito natural isso, né, que uma pessoa tenha milhares de hectares e, né, de terra e de propriedade e outras pessoas não tenham nada, e isso é simplesmente aceito como uma coisa natural, um fruto, é, é, de um processo natural, assim, de natural não tem nada, né, é um processo histórico definido por situações de poder muito específicas, né, a gente só chegou nessa situação de extrema concentração de terra porque existe toda uma história carregando pra isso, né, isso aqui, é, é, há 500 anos atrás não existia nada disso, mas que então, é, são processos históricos que a gente não pensa e aceita como naturais, né, é, é, então acho que tem, o, a letra fala um pouco da coisa do massacre, mas também fala um pouco dessa, tem, a, a ideia é que a gente pense um pouco também sobre essa coisa do problema da concentração de terra, assim, e tudo mais, né. A ideia era ser uma música, né, um pouco mais, é, grandiosa, talvez, assim, né, uma introdução grande, né, mais trabalhada e tal. Eu acho que essa, na verdade, aí a gente, estruturalmente, assim, a gente manteve um pouco, assim, mesmo que o Crossout, a gente fez After Manclar Devastation e depois pute o Fogger, as músicas que são mais longas e que abusam um pouco de uma estrutura não convencional, a gente acaba deixando para o final, que a questão é, tipo, vamos deixar a cereja do bolo, acho que tem essa forma, eu gosto das músicas somando dessa forma, assim, diferentes, né. É uma música bem capaça, assim, enquanto outras pessoas, de repente, vão preferir umas músicas mais simples, com refrões mais diretos e começos mais, mais, essa música, ela deve ter quase um minuto de introdução, assim, sei lá, mais de um minuto de introdução, assim, né. Mas, realmente, assim, ela é uma música, a intenção dela é você escutar ela no final do disco mesmo, assim, acho que a ordem das músicas, ela faz toda a diferença, assim, é que a forma como a gente vai guiando, né. E no final é justamente isso, ela, ela, e essa música especificamente, eu acho que ela começa de alguma forma e ela vai te levando, assim, né, tenta, pelo menos é a tentativa, né. Eu gosto muito dessa, de, dessa ideia, assim, da gente, de alguma maneira, ter tentado recuperar o formato do álbum mesmo, assim, porque eu acho que é uma coisa que nesses tempos de MP3 e tal, tá muito perdido, assim, a coisa é muito desintegrada, pulverizada, você escuta uma música no YouTube aqui, depois você escuta outra, eu mesmo, muitas vezes, escuto música dessa maneira, assim. E eu, e eu adoro quando também eu posso pegar um disco e eu vejo que existe uma, uma narrativa, de alguma maneira, não necessariamente uma narrativa, uma narrativa musical mesmo, ou seja, né, a ordem das músicas, o encadeamento das músicas tá contando alguma coisa de alguma maneira, assim, eu, e eu gosto, é, não tô dizendo que a gente conseguiu fazer isso, mas a tentativa foi essa, é, é, da montagem das músicas, é, da Jackals of Silence, até o Stoppable Slater, a ideia é ter esse, esse, esse encadeamento, assim, né, existe uma, o disco tem uma, uma narrativa e ele tem que ser escutado, eu acho que, pra mim, ele tem que ser escutado nessa ordem, assim, ele faz sentido nessa ordem, essa ordem foi, foi pensada, assim, as coisas, não, as coisas não são, né, o formato do disco não é aleatório, assim, né, o disco tem uma, a capa do disco foi feita pelo Andrei Buzikov, que já tinha trabalhado com a gente no, no, na Relation Process, é, a gente veio com essa ideia desse, desse, desse monstro totem que representa os horrores da brutalidade aí, com essa coisa dos poderes, poder do político, militar, policial, né, uma coisa meio, né, uma coisa que mistura estado e corporação, parece uma coisa, uma coisa, uma, 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 como se fosse uma entidade do capital mesmo, assim, monstruosa, assim, né, é, o capaço é que teve a ideia do nome dos Cenários of Brutality, a arte do disco, é, eu achei que esse nome Cenários of Brutality define, define muito bem a, 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 a ideia do conceito do disco, a, a arte foi toda feita pelo James, do Facada, nesse espírito de trabalhar sempre com amigos, né, em relações de amizade, mais do que relações, é, profissionais, assim, num, num mau sentido, assim, né, o cara, o cara, o cara trampa com isso, o cara é muito bom, o cara é profissional nesse sentido bom, mas não é uma relação, é uma relação que tá baseada na solidariedade, na amizade, no, 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 na cumplicidade que a gente tem pelo outro e não simplesmente num contrato de dinheiro e tal, e aí no disco, né, essa, feita pelo James, a gente tentou fazer no disco também, que, 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 que o, que o material gráfico, é, de alguma maneira, é, fizesse jus a toda a dedicação que a gente teve, assim, né, então tem textos explicativos em inglês e português sobre cada uma das letras, né, a gente, é, não, não queria que, a gente não quer se tornar uma daquelas bandas cínicas que vão passando o tempo e aí o, 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 os lançamentos vão ficando cada vez mais desinteressados, assim, sabe, tipo, a lista... São cartas magrinhas. É, a lista, tem 20 páginas nessa porra aqui, a lista de agradecimento tem, caralho, mil nomes, assim, sabe, e, 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 acho que faz parte do, do valor que a gente, que a gente mesmo dá pra, pro disco, assim, não é uma coisa simplesmente só de fazer com que outras pessoas, é, deem esse valor, não, é, é, é o valor que a gente mesmo, da banda, dá pra isso daqui, assim, né, eu acho que isso é muito especial. E a mesma coisa a gente pode dizer sobre a nossa relação com a Kill Again Records, né, que é o, o, o selo que, 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 que lançou, que lançou esse disco, né, que é, tá com a gente desde 2004, é, no, 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 no Valentim Mosh, que seria uma segunda demo, acabou virando o nosso primeiro registro oficial, é, e é um selo daqui, da nossa cidade, é um selo da Ceilândia, da periferia de Brasília, feito por um cara só, que faz totalmente por paixão, assim, sabe, se fudendo, às vezes, né, perdendo a vida dele pra fazer caixa, pacote, e mandar disco pelo correio, assim, né, é, a, 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 a gente tem o, 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 né, contato com muita gente de fora, e nesse momento ficava todo mundo cobrando, pô, cadê os discos, cadê os discos, e a gente tentava explicar, pô, os discos são feitos aqui no Brasil, a gente, a gente vai mandar pelo correio pra todo mundo, vai demorar aí alguns dias pra chegar e tal, mas todas essas dificuldades, assim, são escolhas também, né, acho que é importante dizer isso, são escolhas da maneira como a gente acredita ser mais interessante trabalhar, se a gente tem essa oportunidade de poder fazer as coisas como a gente acredita serem corretas, assim, a gente, a gente vai fazer, assim, a nossa relação com a Kill Again, baseada totalmente na amizade, assim, é, 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 é um dos melhores exemplos, um dos melhores exemplos disso pra mim, assim. Então é isso, a ideia era, na verdade, a gente ter uma conversa despretensiosa sobre o disco, sobre os temas, sobre a gravação, sobre as músicas, né, porque tudo feito, tudo como, como tudo que a gente faz com Violator, é feito com muita paixão, assim, né, na verdade, a gente vive nesse mundo terrível, que tudo é ditado por dinheiro, assim, né, e ter um espaço que a gente pode fazer as coisas e se dedicar simplesmente por paixão, é um exercício de liberdade muito, muito bom, assim, fico muito, muito agradecido por poder ter esse espaço, assim, então é, é, foi tudo feito com, com tanta dedicação e tanta paixão que a gente queria ter esse espaço de conversar um pouco sobre isso, pra que as pessoas, né, pra que as pessoas pudessem, é, é, saber um pouco mais sobre o disco, assim, então se vocês quiserem, é, deixar suas impressões aí no, no, nos comentários, e a gente, eu vou tentar reunir o máximo de, de informações sobre os temas, pra quem também tiver algum interesse em ler sobre isso, ou assistir alguma coisa sobre isso, e a gente tá, e a gente tá bem interessado em escutar as opiniões das pessoas, mesmo que não sejam, é, totalmente positivas, ou, 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 que sejam totalmente negativas, negativas, isso é o, 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 o menos importante, assim, não é pra ser uma coisa parcial ou, ou unânime, assim, na verdade, é, a gente se sente parte, é, de uma, de uma, de uma comunidade que produz, é, um tipo de música específico, e, é, e a gente não é mais importante do que nenhuma outra banda, do que nenhuma, é, é, do que nenhuma outra pessoa que tá frequentando esse ambiente, então a gente tá interessado em produzir junto e ouvir as opiniões das pessoas, então se você quiser falar isso, você vai ser muito bem-vindo, obrigado. Beleza. Beleza.